Bahia é terra de dois, é terra de dois irmãos Governador da Bahia, São Cosme e São Damião Governador da Bahia, São Cosme e São Damião São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul No dia da festa deles, São Cosme quer caruru No dia da festa deles, São Cosme quer caruru São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul São Cosme mandou fazer duas camisinhas azul No dia da festa deles, São Cosme quer caruru No dia da festa deles, São Cosme quer caruru Ani, beijada, sobe suas forças